Oi, vou começar um vlog novo aqui com vocês, tava gravando uns tiktoks aqui, por isso eu tô com essa luz tão forte aqui na minha cara Tô com o cabelo meio bagunçadinho, mas agora, ok, já tá a noite, então já terminei tudo que tinha pra fazer E eu vou começar a fazer um chá, pra mim comer com pãozinho Eu vou escrever um pouco agora, tô voltando a escrever finalmente, a cabeça tá voltando ao normal Eu vou fazer um chá, esse é um chá de mix de ervas, chá misto de ervas, muito bom E vou mostrar pra vocês Aí eu vou fazer um chá com limão, um gengibre e... Nossa, a bagulha desfocou geral aqui, legal, hein? Vai ser com limão, gengibre, pra comer, eu vou comer um pãozinho e é isso, esse vai ser o lanche da noite Oi, voltei, gente, acabei meu lanchinho, é assim que tá o chazinho E aqui eu fiz o pão com parmesão, requeijão e peito de peru, aí eu coloquei o queijo com maionese aqui que eu gosto E é isso, vamos lá comer agora Oi, vlog Bom, gente, eu cortei meu cabelo, tô deixando ele secar natural Ficou bem feitinho o corte Tô deixando ele secar natural pra depois escovar e arrumar ele com o secador Mas é isso, por enquanto ele fica nessa situação Tô com uma camiseta nova que eu comprei enquanto eu estava bêbado Aí, gente, eu vou contar a tour pra vocês Eu tava bêbado, então eu não tava em casa, eu fiz merda Gastei um dinheiro que eu não podia E é isso Filmando? Oi Gente, eu fui na liberdade hoje Eu literalmente esqueci de levar esse celular Eu levei o Samsung E não deu pra gravar nenhum vlog lá, tudo bom Tá? Mas foi meio um dia, meio, sei lá Só queria gravar esse vídeo pra deixar registrado aqui Aos meus amigos e familiares que assistem o meu canal Obrigado Comprei esse pirulito aqui Que eu fiz um vídeo lá pro TikTok Experimentando ele É um pirulito de sabor algodão doce E realmente tem gosto de algodão doce E é muito, muito bom Que pena que ele é caro Mas ele é muito caro É R$4 um pirulito Tipo, oi Mas é muito gostoso Então, copencha E tá escuro Melhorou? Não, acho que ficou mais escuro, né? Vou tentar resolver isso aqui Que não adiantou muito não Mas ok Eu não quero que esse vídeo fique tão confuso Mas eu queria partilhar algumas coisas com vocês E etc Então, vamos lá Bom, eu cortei meu cabelo Dei uma cortada Meu amigo veio aqui em casa e cortou pra mim E eu tô simplesmente apaixonado por esse corte Porque ficou perfeito O caimento aqui tá perfeito Ó Aqui realmente um dedo pra cima da orelha Que é o que eu gosto Aqui também Tá assim, ó Eu consigo jogar aqui pra frente E, gente, tá Sério Perfeito 10 barra 10 O corte de cabelo tá incrível Eu não comecei nenhuma série Eu tava pensando em começar a assistir alguma série Mas eu não comecei Eu tô tentando assistir a segunda temporada De Reus Dark Materiais Que é uma série Legalzinha Não sei se vocês já assistiam Esqueci que tava filmando Mas eu troquei o fundo Não dava Tava muito escuro Eu queria mostrar pra vocês algumas coisas Mas Acho que Por enquanto não Mas Cosméticos E blá 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 É A minha vida anda meia corrida Meio que uma loucura Mas Até que tá tudo muito bem É Esse vídeo Na verdade É um Um daqueles daily vlogs Assim Que eu converso com vocês Eu Tô desdenhando Não só desdenhando Como se eu tô pensando em Começar uma faculdade Eu tô muito feliz por isso Porque eu nunca pensei na minha vida Que eu fosse tentar Ou fosse começar Fazer uma faculdade E agora Tá aí Eu tive que fazer um teste De aptidão Pra poder saber O que eu quero Pra minha vida Eu sei que Pra muita gente É mais fácil Falar assim Ah, eu quero ser doutor Eu quero ser não sei lá o que Eu quero ser veterinário Eu não sei Gente Me julguei Mas eu não sei O que eu quero Pra minha vida Por isso eu fiz um teste De aptidão Nesse teste Eu descobri que eu Tenho tendências A ser Marketing digital Designer de interiores E algumas coisas Ou até mesmo Designer de jogos eletrônicos Que são áreas Que eu já desdenhava Já tinha um interesse Assim E agora realmente Depois do teste De aptidão Eu descobri Que é realmente isso E eu fiquei bem feliz Pra ser sincero Agora é colocar em prática Procurar a faculdade Melhor jeito Pra tentar seguir na área Porque eu acho Que se você não tem Uma área específica É bom você tentar Você correr atrás Eu acho que nunca É demais Você estudar Ainda mais Se for pra aprimorar Você mesmo Sabe Eu por enquanto Sou um Entre aspas Um zé ninguém Eu não tenho Uma área específica Eu nem trabalho De carteira assinada Então eu acho Que uma faculdade Pra ser alguém Assim No mercado de trabalho Iria me cair Muito bem Tá E é só isso Eu acho que eu queria Partilhar muito com vocês A respeito dos últimos Acontecimentos Eu ainda tenho mais coisas Pra mostrar Mas eu pretendo mostrar Em outro vlog Mas aí eu falo Sobre bens materiais Eu falo sobre coisas Produtos Cosméticos Essas coisas Que eu sempre gosto De mostrar pra vocês Em um vídeo específico Pra não misturar Com o vlog Então é isso Obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Me sigam lá no TikTok Só que gente Eu posto vídeo lá Literalmente todo dia Dois vídeos ao dia Eu acho É Dois vídeos ao dia E é isso Obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau